Com certeza, nesses últimos dias, você já ouviu a música Pega o Guanabara do cantor Lanzin Coreano. Música essa que é um hit viral e já consta com milhões de visualizações nas plataformas digitais. A música tem duas versões, a de Lanzin Coreano solo e a com Wesley Safadão. No momento em que eu estou fazendo esse vídeo, ambas constam com 16 milhões de visualizações em cada canal no YouTube, sendo um sucesso em diversas cidades brasileiras. Deixe aqui embaixo nos comentários a cidade que você é e se a música Pega o Guanabara está tocando aí. Mas afinal, quem é Lanzin Coreano? Fique neste vídeo até o final para você saber tudo. Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Pois é, nesse vídeo você vai conhecer mais um pouco da história do cantor Lanzin Coreano, ele que está bastante conhecido com a música Pega o Guanabara. Mas antes de me olhar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Enfim, veja um pouco da história de Lanzin Coreano. Alan Bezerra da Penha, populamente conhecido como Lanzin Coreano, nasceu em Fortaleza, no Ceará, porém muito novo mudou-se para Cascavel, região metropolitana de Fortaleza. Hoje, com apenas 20 anos de idade, embora ser muito novo, o cantor já é um sucesso nacional, tanto como intérprete, tanto quanto compositor. Para você que não sabe, a Lanzin tem música na voz de grandes artistas nordestinos, como Novinha do Olifães, que está estourada agora na voz de Cadu Martins, Adeus Tchau Já Era na voz de Samira Show, Meu Coração Me Odeia na voz de Tati Guel com Wesley Safadão, Adeus Bye Bye com Márcia Felipe e Tassísio do Acordeão, que foi um sucesso gigantesco. É Injusto gravado por Raíssa É Rodada, entre diversas outras que supostamente você conhece. Ah, ai meu Deus, essa novinha tem olefássia, Adeus Tchau Já Era, Adeus Tchau Já Era, A porra do meu coração, eu teia, Se eu me acostumar em ato abraço, adeus bye bye, Não sei de ser trocado por uma garrafa de gin, eu canso... Mas deixa aqui embaixo nos comentários quais dessas músicas você não sabia que era a composição de Alanzin coreano. Deixa aqui por seu comentário, ele é super importante. Alanzin que teve uma infância muito tranquila, segundo o mesmo, seus pais nunca deixaram faltar nada dentro de casa. Na adolescência, ele tentou a carreira no futebol, isso mesmo. Antes de ser cantor, ele foi jogador e jogou na categoria de base de times como Ceará e Fortaleza. Porém, em certa época de sua vida, ele teve que escolher entre o campo e o palco. Vem entender essa história. A música, querendo ou não, sempre esteve presente em sua vida. Desde muito novo, ele já se mostrava que teria um futuro brilhante no meio artístico. Isso porque, quando Alanzin tinha em torno de seus 9 a 10 anos de idade, fugia de casa para cantar e fazer algumas músicas na praça de Cascavel. Inclusive, em entrevista bastante humorado, ele fala que inúmeras vezes sua mãe foi lhe buscar à noite no local, pois ela falava que ele tinha que estudar, que Alanzin ficava até tarde da noite lá na praça cantando. E vale a pena ressaltar que seu pai também já teve grupo de samba, então a música sempre esteve presente na sua vida. Uma grande curiosidade sobre o cantor que supostamente você não sabia é que Alanzin é amigo de infância de Felipe Amorim. Em uma época, ambos estudaram até juntos. Você sabia dessa? Eu confesso pra você que até o momento em que eu estava fazendo esse vídeo, eu não sabia. Logo depois, Alanzin coreano mudou para a capital Fortaleza e, coincidência ou destino, ele passou a morar no mesmo prédio de DJ Ives, onde ambos fizeram amizade sem Alanzin saber que DJ Ives era músico, na época produtor de chan de avião. E através de DJ, ele passou a conhecer outras pessoas envolvidas na música, como por exemplo, Jack Palas, que posteriormente iria mudar sua vida. Porém, nesse meio-e, ele foi pai e o futebol não dava para se manter financeiramente e para não deixar as despesas somente com seus pais em busca de ter uma independência financeira, ele passou a trabalhar em um supermercado, e isso com apenas 17 anos de idade, onde, segundo o mesmo, várias vezes que ele estava trabalhando, alguns de seus amigos do prédio, quando chegavam no seu local de trabalho, riam dele. Foi aí que ele resolveu ingressar na música, e vale a pena lembrar que nessa época ainda ele não cantava, tinha algumas composições, porém não mostrava para ninguém. E com tantas coisas que estavam acontecendo em sua vida, ele resolveu mostrar suas músicas para Jack Palas, onde o mesmo se surpreendeu com o tamanho e o talento, e ao mesmo tempo ficou surpreso por ele nunca ter lhes mostrado as músicas antes. Logo depois, Jack Palas lhes apresentou Bruninho Moral e Xuxinha, ambos que fazem parte da Jujuba Editora, onde juntos começaram a fazer algumas composições e Alanzin Coreano gravar as guias, até que uma dessas guias chegou a Rod Bala, produtor musical, e ele gostou muito e passou a ser seu sócio e lhe lançou no mercado. O nome Alanzin Coreano surgiu quando o próprio Rod estava procurando um nome artístico para ele, e no dia em que se conheceram, Alanzin estava usando a camisa da Coreia, e assim ficou Alanzin Coreano. Nessa época, ele já era bastante conhecido no meio musical, onde posteriormente conheceu Jujuba, e através de incentivos, o mesmo gravou a música pensando em nós dois, e fez um vídeo e postou em seu perfil oficial no Instagram, e dentro de 24 horas, o vídeo pegou milhares de visualizações chegando até Raíssa e Rodada, surgindo assim a ideia deles gravar junto. E lançando alguns álbuns, até que em 2022 veio a música Pega o Guanabara, onde a música lhes deixou nacionalmente conhecido, digamos de passagem, nesse exato momento. Porque aqui em São Paulo, a música Pega o Guanabara e vem, toca bastante. E aí no seu estado, toca também? Deixe aqui nos comentários. Pois é, rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da trajetória do cantor Alanzin Coreano. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se você gostou, deixe seu like aí pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Muito obrigado por você nascer até aqui, eu espero vocês no próximo abraço, e até qualquer momento. Tamo junto! Tchau, 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 tchau.